Bom pessoal, o teclado escolhido da vez hoje é o Redragon Lactime, um teclado de 60% com switch blue e iluminação rainbow. O cabo do Lactime é removível e usa o conector USB-C. Isso facilita a manutenção e evita que a entrada junto ao teclado seja danificada. Ele não possui um cabo trançado e sim emborrachado. Dentro da caixa do teclado também acompanham duas chaves, uma para tirar o switch e outra para tirar as teclas. E também acompanha 5 switches extras em caso de defeitos. E os seus pezinhos emborrachados evitam que ele fique correndo sobre a mesa ou o mousepad. Com seu design de 60%, ele foi projetado para usuários que precisam de máxima portabilidade ou economizar espaço na sua área de trabalho. Lembrando que os switches azuis são os Redragon MK2, que possuem resposta tátil e audível. O Lactime entrega alta performance, resposta rápida e alta durabilidade dos seus switches. O Seleatium português do Brasil permite que você jogue e ainda digite de maneira otimizada. O Lactime possui iluminação Rainbow, não confunda, não RGB, em LED, com diversos efeitos já pré-programados no teclado. E esse teclado possui a versão branca, que é essa que temos aqui, e a versão preta. Lembrando que esse e outros produtos você encontra em nosso site e em todas as nossas lojas.